Edmar Rodrigues 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 Apovado! Bacana, Edgar! Edmar Rodrigues Novamente aqui no nosso canal Edmar Rodrigues é seresta Romântica, chonada Muito legal 2023 Edmar Rodrigues Já tem alguns ônibus, algumas carretas Já mandando abraço pra Dalvan Ferreira Divulgações, canal nostálgico Onde de Souza, Edson Pachão Sofia Bia, Edson Cedês Lá vem do Brega Portal do Brega, canal do Brega Italo Alencar Paulinho Divulgações, todos os nossos Amigos divulgadores aí Do Brega, da Seresta, do Arrocha Vamos dar um abraço aí também pro nosso amigo lá Do Chat Love, porque hoje É 15 minutos só de seresta Com Edmar Rodrigues Mas se atingir a pontuação 2 mil visualizações Até 15 Até 10 dias 2 mil visualizações Vamos pra carreta Na live, tá pessoal? Nossa live começa todo dia 19 horas, mais de 3 anos E tem nossos amigos do Chat Love Bem prestigiando os cantores E o Edmar Rodrigues Está concorrendo a sua carreta Lá com mais de uma hora Até duas horas Com essas serestas chonadas Vai até duas horas lá Todo dia, 19 horas Abraço a todos Lá do Chat Love Solta mais um Um abraço pra todos Do meu querido Maranhão É um prazer Cantar pra vocês Só o melhor da seresta Edmar Rodrigues O cantor do povo Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao investigar o fim Tentou me seduzir E chorando Me agarrou Teu corpo ofereceu Perdi um misturicou E perguntou Por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E sair Sair da tua vida Eu só representava o cheque No final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Sair da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três É isso mesmo É melhor dos três Vamos beber e curtir Edmar Rodrigues Ao vivo Cantor do povo Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Então me seduziu Chorando me agarrou Meu corpo ofereceu Pediu Pediu Me subligou E perguntou Por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava o cheque No final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Onde mais tá com vocês galera Tocando o sol melhor na seresta Edmar Rodrigues O cantor do povo ao vivo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem E pra onde vou De onde vem Não importa Pois tudo já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho o sol Como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites de boa Tem uma baranda Que é minha Que é sua Vem meia senhorita Vem morar comigo Vem meia senhorita Vem meia senhorita Vem meia senhorita Vem meia senhorita Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa Pois tudo já passou E o que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só o povo abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça No cano da serra Será o nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Comigo Bacana demais Esse aí demais Rodrigo Dessa sereia estacionada Tamo junto pessoal Ficamos hoje por aqui Nesses 16 minutos mais Estamos aguardando a carreta Atingindo 2 mil visualizações Em 10 dias Vamos pra carreta Na live Abraço nossos amigos Do chat love Que todo dia 19 horas Tá com a gente lá Prestigiando todos os artistas Valeu Fui Sucesso Edmar Rodrigues